Fala aí galerinha, beleza? Alexandre Nassa falando aqui. Vamos falar da nova contratação do Atlético Paranense, o novo auxiliar técnico. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva, assine o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Também, deixa o seu like, deixa o seu gostei, o seu curtir nesse vídeo e compartilhe com os amigos para que os seus amigos também possam receber em primeira mão os conteúdos do Atlético Paranense, combinado? Vamos falar então, vamos para o conteúdo deste vídeo. Lúcio Gonçalves, ele foi anunciado na tarde deste domingo pelo Atlético Paranense como o novo auxiliar técnico. Ele que se apresenta amanhã junto com o time principal no Cate Caju, ele que vai fazer parte da nova comissão técnica e vai auxiliar Alberto Valentino dia a dia. O Lúcio Gonçalves, ele deu uma entrevista agora à tarde para o YouTube do próprio Furacão e ele contou, ele falou sobre as suas expectativas e como que ele se preparou para esse novo projeto. Vamos conferir? O sentimento de felicidade, de alegria, de como você falou, de poder estar voltando a minha casa, por assim dizer, um lugar onde eu fui tratado de maravilha, um lugar onde eu gosto de estar e nada, identificado com as ideias do clube, com os projetos, com a torcida. Então, feliz. A única palavra que posso, neste momento, falar é o sentimento de 100% de felicidade. Quando já vai sabendo que a carreira está prestes a finalizar, eu sempre fui um apaixonado por futebol, por ver futebol de qualquer parte do mundo. E você tenta e sabe que começar uma carreira como treinador, como auxiliar, são coisas completamente diferentes daquelas vividas como jogador. Mas, justamente, os cursos que você faz, eu fiz um curso de Argentina, comecei o curso aqui da licença B também da CBF, que ensinam algumas coisas que você, por aí, não está acostumado a ver no dia a dia, né? E essas coisas trazem para um aprendizado muito grande, já seja na parte psicológica, na parte técnica. Acho que, hoje em dia, o futebol tem mudado muito aos anos onde por aí eu começava. E essas coisas, nos cursos, eu aprendi isso, sobretudo, a parte psicológica é algo fundamental. Hoje em dia, os meninos que acabam sofrendo muita pressão por se tornar jogador de futebol, né? E, bom, isso são coisas que, no dia a dia, o meu estilo de vida, a minha maneira de pensar é que, no dia a dia, sempre pode estar aprendendo, dia a dia precisa, de um aprendizado, seja no futebol como na vida mesmo, né? E, um, está aqui justamente para isso, para continuar aprendendo, para ganhar experiência, para poder ajudar, colaborar desde o lado que me toca estar, porque, como falei, sou muito grato a este clube, um clube que me deu muito, e agora, em outra função, um vai tentar continuar contribuindo. Tudo completamente novo, né? Por mais que a experiência, por mais que os títulos, são vivências novas que vão vir, me sinto preparado e sei que estou no lugar certo para poder começar, porque conheço a comissão, conheço a diretoria, conheço também os jogadores, e isso facilita muito, mas, ao mesmo tempo, tem uma ansiedade, um nervosismo, uma coisa por dentro, que é completamente normal, porque sempre fui assim também, sempre fui uma pessoa que se dedica ao máximo em cada função, e agora tem uma fusão nova, e não tenho dúvida de que vai ser dessa forma, tentar colaborar em todo momento com quem seja, desde qualquer parte. Como falei recém, a gente aprende dia a dia, não só com eles, né? Você acaba aprendendo dos próprios jogadores, você acaba aprendendo de pessoas que trabalham no clube, que por aí você não vê fazer um grande trabalho para que as coisas, ou para que os jogadores não lhes acabe faltando nunca nada, e só tem que se preocupar por treinar e por jogar. Então, quando você vai se envolvendo nessas áreas também, acaba percebendo um pouco tudo, eu vou aprender dia a dia, vou dar minha opinião, vou saber escutar, sobretudo, eu acho que quando você é uma pessoa inteligente, uma das virtudes que tem que ter é saber escutar, e eu, para isso, estou aberto justamente a pessoas que têm muita mais experiência que eu, que têm vivido coisas muito boas no futebol, e agora você tenta aprender deles, é simplesmente isso. Você sabe que é difícil, mas ao mesmo tempo, você tem que ter consciência que hoje em dia está do outro lado, que muitas vezes, por aí, óbvio que os títulos são muito importantes, mas ajudar as pessoas a crescer, os jogadores a crescer como pessoas, a evoluir no dia a dia, já seja na parte futbolística como na parte da vida também, eu acho também que são coisas fundamentais que hoje em dia por aí não se vê muito no futebol, porque só se pensa justamente em isso, só se pensa em vencer, em ganhar, e lamentavelmente só vence um, e muitas vezes, e como ficou demonstrado, por exemplo, com nossa torcida na final da Copa do Brasil, o reconhecimento tem que vir também por aí para aqueles que não acabam vencendo, e justamente acho que é um grande exemplo de nossa torcida, ter reconhecido esse grupo de trabalho por tudo, por a temporada que eles acabaram fazendo. Um ano onde o Atlético já se acostumou a isso, e acho que é para a alegria de todo mundo, não tem melhor coisa que você está competindo em títulos por títulos importantes, como aqueles que você nombrou, e com o objetivo claro de que a gente vai dar tudo até o final para ficar com eles, eu acho que o mensagem é justamente esse, a gente vai ter um ano difícil, mas ao mesmo tempo, é um ano saudável de ter, é um ano onde uno sempre quer estar disputando as competências importantes, e o Atlético não tem a sorte, se não tem o mérito de haver se classificado justamente a todas essas competições, e saber de que é possível vencê-las, acho que se parte dessa base que com sacrifício, com trabalho, com a humildade que o grupo de trabalho tem, se podem conquistar.